Veja nesta edição, câncer de próstata mata cerca de 8 mil brasileiros a cada ano. Falta de educação no trânsito piora a situação nas cidades. Programa Cidades Sustentáveis é pauta dos candidatos às eleições municipais. Morre em Belém Monsenhor Aderso Néder. TV Nazaré realizará debates com candidatos à Prefeitura de Belém. Rio Amazonas é eleito uma das sete maravilhas naturais do mundo. E o espetáculo em Belém apresenta a fábula sobre a importância da preservação ambiental. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 16 de agosto, já está no ar. O câncer de próstata é uma doença que atinge geralmente os homens com idade acima de 50 anos. No Brasil, este tipo de câncer é o segundo mais comum entre pessoas do sexo masculino e o sexto mais comum em todo o mundo. Nesta reportagem, vamos saber mais sobre a doença, também conhecida como câncer da terceira idade. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão muito pequeno, tem forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Mas o que é o câncer de próstata? O câncer da próstata é um câncer que acomete basicamente o sexo masculino, porque é uma glândula exclusiva do sexo masculino e que localiza-se dentro da próstata. No Brasil, a segunda causa de morte entre os homens acima de 50 anos é de câncer de próstata, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Sua taxa de incidência é seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Muitos homens têm dúvidas se este tipo de câncer é hereditário. Existem vários fatores que contribuem para a incidência e a evolução do câncer de próstata. Basicamente, aceitam-se várias teorias. Os fatores hormonais, como o principal fator, fatores genéticos, onde entra a sua pergunta, fatores familiares, ambientais e alguns fatores alimentares. Sendo que a grande importância é dada ao fator hormonal. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta, leva cerca de 15 anos para atingir um centímetro, que não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem. Para os especialistas, estima-se que este ano devem aparecer no Brasil mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. A maioria dos homens tem vergonha de fazer o exame de toque retal para se prevenir, um receio que pode custar uma vida. O medo do toque, achar que o toque vai mudar alguma coisa na sexualidade, impede que o homem faça a procura ativa, a busca ativa do exame. E hoje em dia está muito mais simples. Hoje a gente detecta o câncer fazendo uma dosagem no sangue, através de um exame chamado PSA, que é um marcador específico para o câncer de próstata. E o toque retal jamais vai deixar de existir. A gente sempre vai indicar o toque retal. É imprescindível que a gente faça o toque retal para a detecção do câncer de próstata, mas não é exclusivamente a partir daí. A gente achando a alteração no exame, na dosagem do PSA e achando a alteração no toque, a gente obrigatoriamente tem que partir para uma biópsia, onde ali realmente a gente vai detectar se existe a presença do câncer ou não. No Brasil morrem cerca de 8 mil homens devido ao câncer de próstata. Vejo os sintomas que acusam a existência da doença. Sangue na urina, dificuldade em urinar, ardimento no canal da uretra, baixa pressão no jato urinário, sensação de que a bexiga está sempre cheia, pouca urina e até nenhuma na tentativa de urinar, gotejamento ao término do ato de urinar, dor durante a ejaculação e nas regiões lombar, parte superior da coxa e pélvis, sinal de cansaço contínuo. Começa neste sábado, dia 18, a primeira campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. A campanha de vacinação vai até o dia 24 de agosto em 34 mil postos de saúde espalhados por todo o país. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário básico infantil, incluindo a pentavalente e a vacina inativada poliomielite, lançada este ano. Menores de 5 anos que vivem nas regiões norte e nordeste, no Vale do Jequitinhônia e no Vale do Murocuri, ambos em Minas Gerais também vão receber suplemento de vitamina A. A mobilidade humana nos grandes centros urbanos se tornou um problema social e quando se fala em trânsito, a impaciência, ansiedade, estresse, fatos que muitas vezes chegam à violência e até à morte. Essas características têm sido uma constante no dia a dia de motoristas e pedestres. Ao dirigir, o motorista precisa ter atenção e seguir as normas do trânsito, mas um dos grandes problemas atuais é a falta de educação de muitos condutores. Alfredo já está no ramo há mais de 20 anos e coleciona as imprudências que vê. Tem cada pessoa que vai para o trânsito, todo estressado, xingando, fazendo sinal obscênico. Às vezes eu paro e deixo ele passar, vai-te embora, porque não tenho pressa. A falta de educação é um dos grandes problemas no trânsito hoje. Este professor criou um método para ajudar as pessoas. Baseado na mudança de comportamento, ele acredita diminuir a intolerância no trânsito. Isso aconteceu muito quando, nas minhas aulas, as pessoas tiravam a carteira e depois não dirigiam por medo, por insegurança. E eu percebia que não era uma coisa técnica, era mais uma coisa emocional, mais uma coisa comportamental. Então eu criei esse método, o método Martê, justamente para ajudar essas pessoas a mudar o pensamento, a mudar o comportamento, a atitude, para que elas pudessem ganhar segurança nelas mesmas. E aí, dessa forma, poder dirigir e enfrentar esse trânsito. O comportamento do motorista pode ser trabalhado de duas formas, segundo o especialista. Uma é através da conscientização. Marcelo ministra palestra para empresas. Nos casos mais sérios, a solução é conduzir aulas práticas de direção. A partir do momento que as pessoas começarem a aceitar o trânsito, não como um aglomerado de regras, de normas, de multas, e aceitar como um convívio em sociedade, onde aqui termina o meu direito e começo do outro, aumentando o respeito pelo próximo, as pessoas, por exemplo, vão começar a diminuir a velocidade, vão começar a dar passagem, não vão fechar cruzamento, que hoje é uma das principais causas que atrapalham o trânsito, mas aí as pessoas vão começar a respeitar o próximo e, dessa forma, o trânsito vai fluir melhor. Seu Alfredo prefere ignorar os intolerantes e seguir seu caminho. Não adianta a gente sair de casa, para ir para o trabalho e chegar na rua, ficar, se estressar com o próximo. Não, a gente tem que levar tranquilo. Nesta madrugada, moradores da ilha de Mosqueiro, distante a 70 quilômetros de Belém, interditaram a rodovia de acesso ao local, próximo ao pórtico de entrada. Os manifestantes formaram uma barreira, com madeira e capim, e atearam fogo para que nenhum veículo passasse. O protesto foi para reclamar da frota de ônibus que atende a ilha. Segundo os moradores, a quantidade de ônibus é insuficiente e precário. Em nota, a Companhia de Transporte de Belém disse que está marcada para amanhã uma reunião para definir a criação de um consórcio de empresas que deve disponibilizar 15 ônibus para atender a ilha. Policiais rodoviários estaduais foram para o local negociar a liberação da rodovia com os manifestantes. Uma guarnição da Rotam e outra da Cetebel também participaram da negociação com os moradores para a desobstrução da via. O programa Cidades Sustentáveis, por meio da rede Nossa Belém, promoveu um evento para falar sobre uma proposta de desenvolvimento justo e sustentável dos municípios paraenses. Na ocasião, candidatos à Prefeitura da região metropolitana de Belém puderam assinar a carta compromisso com o programa, incorporando na sua plataforma eleitoral uma agenda para a sustentabilidade dos municípios que poderão administrar a partir de 2013. Uma grande rede de organizações da sociedade civil está aproveitando as eleições municipais de 2012 para colocar a sustentabilidade na agenda da sociedade, dos partidos políticos e dos candidatos. Neste sentido, foi lançado o programa Cidades Sustentáveis, que oferece aos candidatos uma agenda completa de sustentabilidade urbana, um conjunto de indicadores associados a esta agenda, enriquecida por casos exemplares nacionais e internacionais, como referência a serem perseguidas pelos gestores públicos municipais. O compromisso é assinado aqui entre os candidatos, a Prefeitura de Belém, é de que em 90 dias eles vão levantar os indicadores que estão dispersos nas mais diversas instituições, Ministério da Saúde, IBGE, vão sistematizar esses indicadores e definir como vão melhorá-los. O programa é uma agenda, onde traz os objetivos gerais e específicos para vários eixos de atuação, saúde, educação, sustentabilidade, e indicadores que podem medir. A proposta do programa é integrar o trabalho de toda a sociedade e formar uma rede que possa se tornar uma alternativa para a realidade que muitas cidades vivem. Através desta integração, é possível construir um município sustentável. A sociedade pode participar no movimento, na rede Nossa Belém. A rede não compete com o que já existe, pelo contrário, o papel da rede é de integrar os trabalhos das mais diversas entidades e movimentos e pode trabalhar discutindo em torno dos eixos. Como a ideia, a cidade vai poder discutir educação, saúde, em torno de vários eixos, as entidades que têm as suas linhas podem trabalhar nesse sentido. Atualmente, mais da metade da população mundial já vive em cidades. Em 2030, 60% das pessoas já devem estar em áreas urbanas. E em 2050, esse número sobe para 70%. Os dados da ONU apontam para a urgência de se pensar práticas sustentáveis. Uma cidade sustentável é uma cidade equilibrada do ponto de vista ambiental, social e econômico, que utiliza os seus recursos pensando nas futuras gerações. Não adianta ter bons resultados, ter grandes ganhos, mas se as gerações seguintes não puderem usufruir das mesmas oportunidades ou melhores. Este é o ano internacional das cooperativas. E cooperação é a palavra-chave para uma cidade sustentável. Descubra boas práticas que já estão sendo realizadas em diversas cidades do mundo no site www.cidadesustentáveis.org.br O Ministério da Educação prepara um novo currículo do ensino médio em que as atuais 13 disciplinas sejam distribuídas em apenas 4 áreas. Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagem e Matemática. A mudança prevê que alunos de escolas públicas e privadas passem a ter, em vez de aulas específicas de Biologia, Física e Química, atividades que integrem estes conteúdos. A proposta deve ser concluída ainda este ano e encaminhada para discussão no Conselho Nacional de Educação. Se for aprovada, vai se tornar diretriz para todo o país. A mudança curricular é uma resposta do MEC a baixa qualidade do ensino médio, especialmente o da rede pública. E você acompanha ainda nesta edição Morre em Belém, Monsenhor Aderso Néder. TV Nazaré realizará debates com candidatos à Prefeitura de Belém. E o Amazonas é eleito uma das sete maravilhas naturais do mundo. E o espetáculo em Belém apresenta a fábula sobre a importância da preservação ambiental. Faleceu nesta madrugada, aos 80 anos, Monsenhor Aderso Néder. O sacerdote estava internado há 12 dias no Centro de Terapia Intensiva em um hospital de Belém por diversas complicações de saúde. Um dos mais antigos padres da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Aderso comemorou, em dezembro do ano passado, 50 anos de sacerdócio. Um homem de oração e de amor a Deus que deixa saudades, mas deixa principalmente bons ensinamentos. Sempre alegre e a serviço dos mais necessitados, ele foi conquistando as pessoas ao longo de seus 50 anos de sacerdócio. Aprendi muita coisa boa. Eu fosse primeiro um homem simples, humilde, sempre trabalhando pelos pequeninos. Ele sempre conversava comigo antes das celebrações, no banco ao lado, lá na praça, e dizia que a paixão dele era trabalhar, sempre foi trabalhar com as criancinhas e com os jovens. Suas qualidades não apareciam porque ele era sacerdote, mas porque era um homem de Deus e ensinava o amor incondicional através de suas palavras e de suas ações. Um grande semeador. O que me marcou foi as mensagens que ele deixou na minha vida, a forma com que ele me ensinou a rezar, a forma de ver as pessoas. E hoje eu convivo com os meus filhos pelos ensinamentos que ele me deixou. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que soube colocar uma semente em cada família através dos jovens, pelo trabalho que ele tinha com os jovens, pelo trabalho que ele deixou plantado em muitos seres humanos. O corpo de Monsenhor Aderson era velado na igreja de Santa Teresinha, no bairro dos Jurunas, quando suas irmãs, Anice e Vitalina, uma de sangue e outra de coração, chegaram consolando uma a outra. Força que o irmão Aderson ensinou as a ter. Ele me encaminhou a eu chegar mais próximo do Nosso Senhor, pela Santa Igreja Católica e Portólica Romana. E até hoje estou. Tenho fé em Deus. E até o fim, neste caminho. Monsenhor Aderson era conhecido por seu amor às crianças e aos jovens, que ele chamava de filhos. Foi o fundador do movimento Igreja Jovem aqui no Pará. E quem está aqui ao meu lado é o coordenador desse movimento, o João Mateus. João, obrigado por conversar conosco. Você participa do movimento há 12 anos. O que é o Movimento Igreja Jovem? O Movimento Igreja Jovem foi fundado pelo padre Aderson ainda no ano de 77. O que foi que o Monsenhor Aderson ensinou para vocês? O Monsenhor, eu até comentava isso ontem, ao longo de aproximadamente 150 encontros para jovens e crianças que nós já fizemos, o Monsenhor Aderson só faltou dois. Então, essa presença forte dele de pai, de irmão, de orientador, sempre foi marcante na nossa vida de igreja, né? E se hoje nós somos jovens cristãos, jovens autênticos, é também devido a esse exemplo de pai, de irmão, de orientador que ele nos deixou. Um homem sempre a serviço, dedicado a Deus e aos cuidados das crianças e dos jovens. Coração bondoso, que encantava e tocava a todos que o conheceram. Sacerdote que será lembrado para sempre, como homem de oração e sempre comprometido com o povo de Deus. Eu esperei esse momento pedindo para Nosso Senhor, sempre colocava assim a minha oração, se for da vontade do pai, eu quero chegar, né? Se não for, tudo bem, eu aceito do mesmo jeito, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, diz a própria Bíblia, né? Não, eu sou feliz, mesmo com momentos de dor, de sofrimento, de tal, que às vezes aconteceu, porque sou uma pessoa muito doentia, fisicamente, né? E... A empresa Norte Energia, que administra a construção da usina de Belo Monte, no estado do Pará, ainda não recebeu a comunicação sobre a determinação judicial de paralisar as obras do complexo hidrelétrico em Volta Grande do Xingu, município de Altamira. A empresa também não se manifestou sobre a decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede em Brasília. Juízes federais que julgaram o caso entenderam que as comunidades indígenas da região não foram consultadas antes de o Congresso aprovar a construção da hidrelétrica em 2005. A obrigatoriedade da consulta aos índios está prevista na Constituição. O governo federal diz que os índios foram ouvidos após a autorização do Congresso e vai recorrer da decisão. A TV Nazaré e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz promovem, nesta sexta-feira, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Belém. O programa será ao vivo a partir das 8 horas da noite, direto do Centro de Cultura e Formação Cristã, em Ananindeua. Nossa equipe de reportagem conversou com o coordenador da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, que tem mais detalhes sobre o debate. Marcos, esse é um momento importante, já que é pela primeira vez que a TV Nazaré está fazendo um debate, apresentando à sociedade de Belém os dez candidatos que vão concorrer à Prefeitura do município. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado está o padre Bruno Secchi, que é o coordenador da Comissão Justiça e Paz, que vai nos passar mais informações sobre esse debate. Padre, é um debate de duas horas. Qual é o objetivo desse debate? O objetivo é ser um instrumento de esclarecimento para a população, para todos os eleitores, para que conheçam o melhor possível os seus candidatos e possam exercer de uma maneira consciente o seu voto como responsabilidade de cidadania. Padre, é importante, então, o telespectador acompanhar esse debate, uma vez que o perfil de cada candidato vai ser apresentado. É, cada candidato, na verdade, ele vai falar a partir de perguntas que estão sendo enviadas por pessoas e entidades, as mais diversas, sobre temas como educação, saúde, transporte, cultura, vários assuntos, eles vão responder a essas perguntas e na resposta a essas perguntas sobre o seu programa de governo, como vão atender determinadas demandas da população, os eleitores vão ter condições de estabelecer, assim, a sua consciência para o voto. O senhor acredita que esses programas de debates que apresentam os candidatos à Prefeitura, a outros cargos políticos, contribuem para a decisão dos eleitores? Bom, fazem parte de todo um conjunto de informações das quais o eleitor deveria se instrumentalizar para dar ao seu voto uma consciência mais clara possível. Tem outros instrumentos também, cada candidato apresenta no tribunal eleitoral a sua proposta de governo, que encontramos no site do TRE, encontramos também entrevistas dos candidatos. O debate é um desses instrumentos, não pode ser o único, mas é um instrumento extremamente importante. O debate acontece sexta-feira? Sexta-feira, dia 17, iniciaremos às 20 horas, 8 horas da noite, e a previsão é que se delongue até 22 horas, 10 horas da noite. Ok, padre, obrigado pelas suas informações. Então, você, telespectador, não perca o debate que acontece nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, que vão ser apresentados os candidatos a concorrer à Prefeitura de Belém, portanto, é um programa que você pode acompanhar o perfil de cada um, ver seus projetos, para poder tomar decisão em quem votar. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E lembrando que grupos, associações, representantes da sociedade civil que quiserem fazer perguntas aos candidatos ainda podem mandar suas dúvidas ou questionamentos para a redação da TV Nazaré ou ligar para o número 4006-9244. Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral podem interromper suas atividades hoje e amanhã. A paralisação, com tempo determinado de 48 horas, pretende chamar a atenção para as reivindicações salariais da categoria, que está sem atualização há seis anos. O comando do movimento afirmou que 40% dos funcionários vão permanecer em atividade para desenvolver o atendimento prioritário ao público. A paralisação foi definida na reunião do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá, no último dia 8. Ele nasce no Peru e deságua no Brasil. O Rio Amazonas foi eleito como uma das sete maravilhas naturais do mundo. A votação contou com o apoio de milhões de pessoas na internet. Uma cerimônia realizada esta semana em Loreto, no Peru, homenageou o Rio Amazonas como uma das sete maravilhas da natureza. O concurso começou em 2009 e teve votação mundial. O prêmio será dividido entre os países por onde passa o Rio, além do Brasil, o Rio também passa pelo Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Colômbia, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. Com mais de 7 milhões de quilômetros de extensão, o Rio Amazonas é o segundo maior rio do mundo, perdendo apenas para o Rio Nilo, no Egito. Uma fábula ambiental romântica que tem como objetivo a preservação ambiental. O espetáculo Uma Flor para a Linda Flora está em cartaz no Sesc Boulevard. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, preservar o meio ambiente é um assunto discutido no mundo inteiro. Mas para preservar, é necessário conhecer. E não existe maneira mais gostosa de educar do que através do teatro. Por isso nasceu a peça Uma Flor para a Linda Flora, escrita por Carlos Correia Santos, que está aqui ao meu lado, e vai contar um pouquinho para a gente a história dessa peça. Carlos, como surgiu a ideia de escrever essa peça? Bem, como você falou, teatro é teatrion, lugar de ver. Então é preciso mostrar as coisas para as pessoas no palco. E essa é uma questão que o teatro ainda namora muito timidamente. Então, da vontade de falar sobre ecologia no teatro para as crianças, especialmente para as crianças, nasceu a vontade de escrever o texto. Agora, conta um pouquinho para a gente a história do que é que trata a peça. Uma Flor para a Linda Flora é uma fábula, um Romeu e Julieta ambiental. É a história do Túlio, o menino de em Túlio, que nasce das coisas que a gente joga fora, os lixos e das sobras. Ele acaba se apaixonando justamente por Linda Flora, a filha do meio ambiente e da mãe natureza. Bem, ele é o que tudo suja e ela é o que faz tudo frutificar. Então, o amor é impossível. Eles se apaixonam e Linda Flora diz para o Túlio, olha, a gente pode até viver o nosso amor, mas para que isso aconteça, você precisa achar a flor mais pura que existe. E nesse processo, você vai se reciclar. Quando você se reciclar, aí nós poderemos ficar juntos. E é a trajetória do Túlio em busca dessa flor e da reciclagem que é o enredo da história. E dentro dessa história romântica, existem personagens que tornam o texto agradável e engraçado. Exatamente. A ideia não é dar nenhuma aula para a criançada. Então, o Túlio, ao longo da trajetória dele, vai encontrar personagens divertidos que vão mostrando como ele pode se reciclar. Como o bom ar, que é o ar com falta de ar, porque está poluído. É o ar que tem gases, o ar todo cheio de alergias. Ele vai encontrar o Mr. Grama de Grana, que é uma grama que sonha ser gramado de estádio de futebol, que é a única que ninguém suja, sempre verdinha. E o rio que nunca mais riu, que é um rio tristônio, afogado de mágoas, que chora um mar de tristeza porque está todo poluído. E esses personagens vão ensinar o Túlio a se reciclar. Muito bom. E quem é que pode assistir essa peça? Quem é que pode estar participando? Olha, essa é uma peça que pode ser assistida por todo mundo que queira se reciclar. de 8 a 80 anos, né? Crianças, pais, crianças sem crianças, criança que tem a criança dentro de si. Ou seja, todo mundo está convidado para ir se encantar e se transformar com a história do Túlio e da linda Flora. Sempre aos domingos no Sesc Boulevard. Sempre aos domingos no Sesc Boulevard. Às 11 da manhã, entrada franca, o Sesc Boulevard fica ali em frente à estação das Docas. Obrigada, Carlos. Então tá aí, Marcos, né? Uma excelente programação para curtir o Domingo em Família. E a peça vai até o dia 2 de setembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.